Quem é o culpado pelo acidente do Capitólio? Dez pessoas morreram, cerca de 30 ficaram feridas. E então? A pergunta que muito se ouve na mídia, nas redes sociais é A culpa é de quem? Você, sabe dizer? Tem algum palpite? Deixa aqui nos comentários e aproveita pra dar o seu like pra compartilhar esse vídeo. Desde o dia do acidente, 8 de janeiro, horas depois na verdade Quando ainda não se tinha ideia das consequências, da extensão Número de mortos, feridos Já se via insistentemente na televisão esse questionamento E isso me incomodou. Diferente de uma barragem que rompe por falta de monitoramento De um risco conhecido e calculável O que aconteceu, segundo eu ouvi de um especialista Foi um acidente natural Inédito Moradores antigos da região nunca tinham visto nada parecido Ora, então como se preparar pra algo que nem se imaginava que poderia acontecer? Esse questionamento insistente parecia pra mim uma precipitação Falta de assunto da mídia ou pior do que isso? Forçação de barra pra dar polêmica A defesa civil tinha sim emitido um alerta sobre a grande quantidade de chuvas E a possibilidade do aumento do volume de água Tanto no lago de furnas quanto nas cachoeiras Mas a queda de parte da falésia Ninguém imaginou Quem pode ser responsabilizado? A marinha? A prefeitura? O estado? A união? A própria hidrelétrica de furnas? Ou os barqueiros, quem sabe? Que não teriam preparo suficiente pra cuidar da segurança dos turistas? Surgiu uma imagem, uma foto tirada dez anos atrás Publicada na rede social Alertando pra uma fenda na rocha Mas nem se sabe se era exatamente o mesmo local E, a não ser que tenha havido uma comunicação oficial A um órgão público E que tenha sido ignorada Fica difícil responsabilizar alguém Agora se fala em mapeamento geológico Em mapeamento de risco Tudo, claro, muito válido Porque agora há um precedente Inclusive, já tem gente aproveitando o acidente Pra falar em concessão pública Pra exploração do turismo Talvez, dizem, se fosse a iniciativa privada Haveria mais fiscalização E isso poderia não ter acontecido Será mesmo? A marinha vai apurar as causas da queda Deve também investigar a segurança da atividade turística Se todas as normas, as regras que já existem Estavam sendo cumpridas Como o limite de passageiros nas embarcações O uso de coletes salva-vidas Essas normas existem justamente Pra minimizar os riscos em caso de acidente Nesse momento Nos resta apenas aguardar as conclusões Da investigação Torcer pela recuperação dos feridos Das famílias dos mortos E, claro, aprender a lição Pra que nada parecido volte a acontecer Eu quero saber a sua opinião O que você acha disso tudo Deixa aqui nos comentários Não esquece do like De compartilhar esse vídeo E de se inscrever no canal Se por um acaso você é novo por aqui A gente se vê no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho